MÚSICA Eu estava hospedando no hotel e liguei o rádio e então a CBS estava convidando todos os guitarristas que fizeram uma parte de um concurso que seria escolhido um contrato de três meses, o direito a tocar na prova e tudo. Eu fui e me inscrevi, mas sem a mínima, eu não tinha certeza nenhuma que não iam me escolher, né? Porque tantos guitarristas lá não eram. Diziam a mão do rei que iam chegar lá e iam ficar. Mas eu tive a sorte que dentre os quinze guitarristas eu fui escolhido, por causa da maneira de tocar, que naquela época, o americano toca muito com palhetas, entendeu? E eu toquei com o som de dedos, tirando o som natural do violão. E eles me escolheram. Ah, o primeiro foi para um júri, né? Um júri. E por que você tocou para esse júri? Não, eu toquei para esse júri, foi a dança número cinco de grana. E por que você tocou para esse júri? Você ficou muito tempo lá nos Estados Unidos? Não, acho que é só três vezes. Bom, você se apresentou lá. Me apresentei lá. Consegui fazer na CBS uns quatro programas. Mas depois o Pedrilo era o presidente do Sulicato. E como eu não fui escolhido há tempo para o concurso, não tinha contrato, ele disse que não podia conseguir, porque ele tinha diversos guitarristas lá. Bom dia, meu irmão, eu li uma ocasião de alguns anos, que você se apresentou em Nova York, não sei se foi o ar livre, não sei onde que foi, que o que o pessoal se aplaudiu em pé, foi aquela alvação, foi uma música que muita gente identifica como sendo sua, os sons de carrilhões. Ah, os sons de carrilhões, de fato. Eu tomei parte. Eu dei o original, patrocinado, e os sons de carrilhões gostaram de mim. Aliás, vim ali. Os sons de carrilhões é de João Pernambuco. Mas quem gravou foi, eu. Os sons de carrilhões é de João Pernambuco. Os sons de carrilhões é de João Pernambuco. Os sons de carrilhões de anos. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.